Abertura Abertura Ele pediu cartão, cartão, cartão E, porra, você está protegendo, caramba, e tal O Haye virou pra ele, e falou assim Vai tomar, no curte de uma porrada E foi embora Esse lance não teria visto nunca Só vi porque tava na geral Nem repórter viu E não para que eu nunca vi, no Rio de Janeiro nunca falar, os jogadores todos choram, não tem torcida para apoiar, cadê você, cadê você? Não existe um Geraldino que seja igual a um torcedor de arquibancada, não existe, torcedor de arquibancada ele vem, senta ali, vê o jogo e vai embora, o Geraldino ele torce como se ele fosse a própria instituição, ele é o presidente, ele é o técnico, ele é o roupeiro, ele é o jogador, ele é tudo, ele não consegue pensar e diferenciar assim. E aí Música 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 Música